Estou fora de controle Não consigo dormir esta noite Outra vez vou para longe de tudo É preciso respirar Minha letra vou criar Quero cantar essa música E pra onde quer que eu vá Vou cantar minhas músicas Essa harmonia soa tão confusa E não vou parar É minha própria melodia Vamos dançar Minha letra vou criar Quero cantar essa música E pra onde quer que eu vá Vou cantar minhas músicas Finalmente as coisas estão acontecendo Se você parar Vai perceber Tudo bem a tornar Basta acreditar Minha letra vou criar Minha letra vou criar Quero cantar Quero cantar essa música E pra onde quer que eu vá Vou cantar minhas músicas Minha letra vou criar Minha letra Minha letra Minha letra Minha letra